Eu queria ter filho, casal, caralho, aí a vontade vai passando. Mas eu sou aquele cara que sempre quis isso. Eu acho que talvez por aí... Acho que ele perdeu o trem, sabe? É, exatamente. O trem passa, se você não entrar no trem, ele vai embora, irmão. Quer dizer, você entrou, mas foi exposto de uns seis trens. Aí eu ia pra Disney sozinho. Eu ia pra Disney, vou passear na Disney. Ele pulou de uns quadros. Eu ia pra Disney, então você vê lá o cara com o carrinho, o filho pentelhando. Eu virei esse bosta, eu virei esse bosta. Você fala, bicho, não dá pra viajar assim. Eu virei esse bosta. Ah, mas o amor que se constrói. Você também virou? Tudo bem. Eu posso contar uma história do meu filho? Pra caralho. Conta, conta. Eu tenho uma história que eu trouxe pra contar pra vocês. Essa história é maravilhosa, cara. É... Essa água é minha, né? Tem bolhas, é minha. Eu gosto de água com gás. Fiozão, né? E se for natural... Ai, obrigado. Obrigado, moça. Se você quiser um dia, a gente faz uma com vinhos aqui, tá? Com vinhos bordôs, que são dez anos estocados em carvalho, tá? Eu tô adorando o teu personagem no Instagram. Atingiu qual deles? Ou do que você põe o filtro na cara. Ah, o doutor Fernando Vieira. Botou o Fernando Vieira. Tiraram o filtro. Caralho. Ah, não tem mais o filtro. O Instagram acho que limou o filtro. Porque virou isso daí, será? Porque acho que é por causa de zoeira, você acredita? Ah, não, não pode ser. Tirou o filtro. Não tem como. Sumiu o filtro. Eles queriam fazer o quê? Um filtro pra o diplomato usar aquela porra? Não, não precisa mais do filtro. Tem tanta gente deformada. Ah, às vezes é isso. Caralho, meu. Mas é verdade. Mas não é deformada de forma errada. A pessoa quer se deformar. É o demonização facial. Exato. A harmonização facial. Eu tenho o Achismos lá, que é o meu canal. E eu entrevisto uma porrada de gente, tipo, pra... É muito legal. Eu adoro aquilo. Eu também acho do caralho. Eu amo fazer. Aprendi muita coisa. É do grande caralho. E tem uma maquiadora que ela me falou que hoje em dia as pessoas vão se maquiar falando eu quero ficar igual esse filtro. E isso já está indo pras cirurgias. As pessoas querem ficar igual o filtro. E não fica uma legal, irmão. E fica tudo meio Buzz Lightyear. Aquela boca de marreco. Tudo. Parece o peixe que você tá no mercado. É, exato. É. Eu não sei porque a pessoa tá ficando... Mas assim, é meio papo de tiozão, porque a galera quer ficar desse jeito. Eu acho uma bosta. Eu também. É in natura, in natura. In natura. Envelhecer com dignidade. Eu acho que assim, você fazer um detalhezinho... É, eu fiz cabelo. Eu não posso falar muita coisa. Um detalhezinho é uma... É uma... O que foi? Vai tomar no cu. O que foi? Vai tomar no cu. Filha da puta botou sal. Cheio de sal. Botou sal. Ou esporrou, porque... Ganone. É pra descontar o bambu. Filha da puta, velho. Que filha da puta. Que filha da puta. Ó, vai tomar no cu. Botou sal no café? Botou sal. Legal, hein, Cadu? É sal, não é porra, não. Cheio de sal. É porra. Não. E eu pensando na possibilidade de ser porra. Caralho, eu já fiz isso. Mas eu não vou te contar. Então, eu trabalhei no pânico... Você não tá porra no café dos outros, né? Danone, lembra que eu te falei? Ah, sim. Olha isso. Esse é um problema. Ó, trabalhei no pânico no período que minha avó morreu. E eu achei que era a trollagem de vocês. Porque tudo é trollagem. Não sei. Sem cana de um jeito, isso é verdade. Isso é verdade. Eu juro, eu tava... Sem cana de um jeito, você acha que tudo é trollagem. Tudo é trollagem. Verdade mesmo. Verdade mesmo. Meu avó morreu. Esse cara me acordou, minha mulher é grave, eu tô com o travesti. Era assim, eu tomando a linguiçada e vocês acharam que era minha mulher. Eu falei, pô, que estranho. Aí eu botei a mão na pele e dormi. Porque não tem... Eles botaram um transexo. Não tem o cara mais difícil de acordar do que esse aqui. Nós botamos um transexo. Pelada na minha cara. Combinamos com a Paola. Chegamos, a Paola levantou. E botamos. E o transexo lá com ele. E ele começou a dar uma alisadinha. Ele se empolgou. As pessoas comigo fudeu, né? Danado. Só que eu tava achando meio rígido. Eu falei, caralho, a Paola tá rígida. Não, mas era no comecinho. Devia transar pra caralho. Ah, sim. Você tava no início. Devia transar pra caralho. Eu tava... Um ano e meio de namoro, vai. Mas é o que você falou. Você vai fazer um negócio e fica assim. Você fica, ah, mano. Esses caras tão me zoando. Tudo, tudo. Exatamente. Aí sua avó foi isso. Aí minha avó faleceu, sei lá. Falaram com a minha avó e tal. Eu fui no funeral. Falei, mas os caras vão vir aqui com a banda, tocando. Eu falei, mas não é possível que os caras vão fazer... Jogar uma torta na cara. Jogar uma torta na minha avó morta. É, é. Falei, pelo amor de Deus, não dá. Fica aí, Acast. E, põe. Tiga-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-